Festival do Minuto, metáforas, Denis Moreira, Brasil. Em movimento reverso, tintas coloridas, despejadas em óleo e água, refletido no líquido, um celular preso a uma grade e, em alguns momentos, a silhueta de uma cabeça. As tintas misturadas assumem um tom marrom. As cores se desagregam. Amarelo, vermelho, azul e preto. Nada, absolutamente nada. O preto é entremeado ao vermelho. A tinta preta recua. Resta uma mancha vermelha. A tinta vermelha recua. Sobre a água e o óleo, em marrom, metáforas, Denis Moreira Aveira. A tinta pretaificada. A tinta pretaificada. Obrigado.